Um incêndio deflagrou na tarde desta quarta-feira num amontoado de resíduos e atingiu uma empresa localizada no Parque Industrial do Ponte. O fogo deflagrou num lote de terreno entre dois edifícios onde eram depositados resíduos, atingindo as paredes de um dos pavilhões. As chamas foram combatidas pelos bombeiros voluntários das Caldas das Taipas. A corporação foi acionada às 15h18min, tendo mobilizado para o local 28 operacionais e 8 viaturas que estiveram envolvidos na operação de combate ao fogo. As fortes labaredas e a densa coluna de fumo foram visíveis a quilómetros de distância. A corporação foi acionada às 15h30min, tendo mobilizado para o local 28h30min, tendo mobilizado para o local 28h30min.